E aí Senador Camará, E aí Vila Aliança, Tropa da Coreia Rebu, Sapo, 48 Santo André, Pega a visão, ó A, 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 a VK vai ter, será? A, 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 a VK vai ter, será? É G3, é AK, é fuzil, é pistola Aqui na Vila Aliança, os bandido de Corolla É G3, é AK, é fuzil, é pistola A tropa da Coreia baqueando de Corolla A guerra estourou, a guerra estourou, a guerra estourou, a guerra estourou A guerra estourou, a que voltou pra fuder 4, 8, Rio Santa, agora é TCP A guerra estourou, a que voltou pra fuder 4, 8, Rio Santa, agora é TCP A guerra estourou, a guerra estourou, a guerra estourou A guerra estourou, a que voltou pra fuder 4, 8, Rio Santa, agora é TCP Aqui na Vila Aliança, a gente rende pra ninguém É bala na vintém É bala na vintém A Coreia pesadona com vários pentes de cem É bala na vintém Aqui na Vila Aliança, a gente rende pra ninguém É bala na vintém É bala na vintém A Coreia pesadona com vários pentes de cem É bala na vintém É bala na vintém É bala na vintém Aí, pega a visão, ó Na Coreia só fuzil caro Lá na Vila Aliança, tá três também No Rebu a bala canta Então faz o três pro trem Baile sempre lotado, os cria tá pesado Piranha que tem lança perfume e tem maconha também Fuzil destravado, geral sempre ligado Se com o vermelho tenta brotar Taca a bala de fuzil Aí, na Coreia é o BR-3 Se tentar a bala vai cantar O VK aguarda a sua vez Breve, breve aí tá tudo três Na Vila Aliança é o BR-3 Se tentar a bala vai cantar O VK aguarda a sua vez Breve, breve aí tá tudo três Na Coreia é o BR-3 Se tentar a bala vai cantar O VK aguarda a sua vez Breve, breve aí tá tudo três Aí, pega a visão, ó Se brotar vai tomar de G3 Na entrada da Coreia Na entrada da Coreia A Vila Aliança é DCP Tenta azote que o pau quebra Em Bangu dominou geral Busquei a porta para a FAO Abre o olho comando A VK tá no plano A VK tá no plano 4, 8 e o Santo André Comando não volta mais Se tentar vocês voltam de ré Só tem soldados sagaz E o sapo tá pesadão No reboot tem a catrovão Abre o olho comando A VK tá no plano Aí, pega a visão, ó A gente é cria E presencia várias guerras Polícia atenta Vim oprimir nossa favela Mas tá na mira Meu fuzil tá destravado Só mais um passo Pra tu sair baleada É assim Por toda parte Os rodinhos na tatuarau Se invitado a escutar os para-fau Do outro lado As barricadas tá na pista Na Avenida Santa Cruz Alemão não se arrisca Fundamento do bat-gol continuou Comunidade Quem manda é o morador A minha fé Eu sempre trago no pingente Fazenda onda O menor grita que a gente Sempre ligado Os amigos na atividade Jornal divulga Caúnia Não vive a realidade Sua porra louca A gente é o bicho demorou Tô em camarada Geral formado pro caô Mas que saudade Bate-gol Tu pode crer Eternamente é o nosso Mano BG BG Mas que saudade Bate-gol Tu pode crer Eternamente é o nosso Mano BG Nossa vida é uma só Não ligamos pra intriga Jornal divulga Calúnia Não vive a vida Bandida Fechamos do lado certo Nessa tal vida É errado Dia a dia com os amigos Enfrentando a batalha Mas aqui em Camará Os cria tá pesadão Toma a favela do sapo É o sonho dos alemão Avisa pros cor vermelho Que querer não é poder Não basta tá pesadão Pra uma guerra vencer Na veia do nosso corpo Corre o sangue guerreiro Vila Aliança e a Coreia Só tem menor tiroteio Nosso relógio não para O tempo é inimigo Nas partes da zona oeste Nosso bonde é o bicho O rebu tá pesadão Só tem moleque bandido Temos AK Tem G3 Destravado pra dar tiro E o império dos cria Já tentaram de rubar Mas nessa vacilação Nem morador vai fechar É a tropa de camarada Pro alto levanta os bicos Vamos pular na VK E deixar com o rosa fudido Tenta a sorte e vem trocar Alemão não vai entrar A gente tá fortemente amado De G3 e de AK Tropa da Vila Aliança Pro alto levanta os bicos Vamos pular na VK E deixar com o rosa fudido Tenta a sorte e vem trocar Alemão não vai entrar A gente tá fortemente amado De G3 e de AK Levando a vida no talento Eu vivo o cotidiano Estamos sempre alerta E sempre pelos cantos Atividade triplicada A gente tá ligado em tudo Porque se marca bobeira A gente vai ficar de luto Então pega a visão Melhor nem entrar pra vida Isso daqui não é novela Com o elenco de artista É Somos bandido Com o objetivo formado Quero ver o vapor vender Pra fazer a renda do tráfico Disposição a gente tem E demonstramos na luta Se os canais me carra Nós expode a viatura Papo de caveirão Já não tá mais assustando A gente taca bomba embaixo Só pra ver ele voando Aqui tá gostosinho No baile a gente marola Oi pode ficar à vontade Se tá 3 o crime rola Dia de operação Então deixa eles vim E quando terminar A gente vai tá de pé aqui Isso aqui é camarada A gente sempre preparado AK com pente de acrílico E o G3 destravado Dia de operação Então deixa ele vim E quando terminar A gente vai tá de pé aqui Essa é a tropa da aliança A gente sempre preparado AK com pente de acrílico E o G3 destravado Inteligência no crime Disposição vai na luta Levando a vida errada Mas seguindo minha conduta Favelão tá monitorado Estamos sempre preparados Ninguém tá de brincadeira Muito menos enganado Os fuzil já tão no pote Atravessado no peito Fazendo a contenção Pela VL e pelo Beco Arraçada do bastante Pra clarear a favela A noite vira dia Mostrando o pique de guerra Camarata pesadão Perde até as contas do bico Temos fuzil pra caralho Destravado pra dar tiro Meia a dois adaptado Com a luneta alinhada Cipia mandado Destrava tudo na sua cara Os AK já tão no óleo Com os pente de acrílico Se passar da barricada Vocês vão ficar fodidos Tudo tá monitorado Os radinho informado Se entrar no labirinto Vocês vão ficar pegados Vila Aliança e Camaral Os cria bota pra fuder 48 Santandré Pode brotar que é TCP Com rosa fica bolado Então pode divulgar Nossa próxima parada Vai ser dentro da VK Vila Aliança e Camaral Os cria bota pra fuder 48 Santandré Pode brotar que é TCP Com rosa fica bolado Então pode divulgar Nossa próxima parada Vai ser dentro da VK Vila Aliança e Camaral Os cria bota pra fuder 48 Santandré Pode brotar que é TCP Com rosa fica bolado Então pode divulgar Nossa próxima parada Vai ser dentro da VK Vai ser dentro da VK 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 Tch VK O que é isso?